A Tauvia chegou no baile, falou assim pra mim A Tauvia chegou no baile e me abordou assim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim O Dodo da Música gravando tudo Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas A Tauvia chegou no baile e falou assim pra mim Joga a bunda por cima de mim e me abordou assim De trampolim, faz a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Só pra galera pegar aqui naquele pique Tudo da música gravando tudo Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho imã que atrai as bundas Eu tenho imã que atrai as bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho imã que atrai as bundas Eu tenho imã que atrai as bundas A nova vez chegou no baile e me abordou assim Joga a bunda por cima de mim Joga a bunda por cima de mim E me faz de trampolim E me faz de trampolim Joga a bunda por cima Por cima, por cima, por cima Por cima, por cima De trampolim Joga a bunda por cima de mim E me faz de trampolim Já quem não pegou vai pegar agora Porque uma atrás da outra Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho um imã que atrai as bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho um imã que atrai as bundas A novia chegou no baile e falou assim pra mim Toma a bunda por cima de mim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho um imã que atrai as bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho um imã que atrai as bundas A galera pegou como é que é? A novia chegou no baile e me abordou assim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho um imã que atrai as bundas Eu já falei que eu sou dono das bundas Eu tenho um imã que atrai as bundas A novia chegou no baile e falou assim pra mim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim Yeah, yeah, yeah